A CIDADE NO BRASIL 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 Olha, estamos quase juntos. Uma paragem para chegar ao aeroporto. Só mais uma. Está mal. Está mal. Está mal. Está muito bom. E estou mais quentinho. Olha o que eu estou a trazer. Já não muito. E a próxima paragem é só um quilinho. Só mais um quilinho. A Ana está agora a sair no avião. Ainda deve buscar as malas. Passar os serviços de estrangeiras e fronteiras. Vamos lá ver se eu chego a horas. Ou se ela ainda vai ter que esperar por mim. Porque nós tínhamos uma aposta. Que quem chegasse mais tarde iria pagar o almoço do take. Espero que não seja eu. Não sei. Ana? Esperamos. 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 Estou em uma outra corrida. Digamos que eu fiz a janera. Porque a Ana chegou a Heathrow. E eu era para ter... Eu para pensar que tinha ido para Gatwick. Não. Ela tinha ido para Heathrow. Estou agora em corrida. Para ver se chego lá. Porque ela está um bocado aborrecida comigo. Por isso... Eu vou chegar aí o mais rapidamente possível. Se puder. Já cheguei a mais de meia hora. E o João foi para Gatwick. Em vez de Heathrow. Eu fiquei logo mal disposta. Obviamente. Porque nunca se vai na TAP. Para Gatwick. Aliás que se vai. Eu ainda vou confirmar para ver qual dos nós os deixo em razão. E eu digo assim. Tu não me ouves. Tu não me ouves. Porque às vezes eu falo e ele não me ouve. A verdade é essa. Acho que é o nosso problema neste momento. A nossa relação. Ele não a ver. Como é que ele foi para Gatwick. E eu estou em Heathrow. Todavia estou aqui nas escadas. Estou mesmo aqui nas escadas. Como é que me estás a ver? E eu nasci-mei assim. Só para ver. Mandei-lhe o e-mail. Mandei-lhe o e-mail. Levou. Tentou confirmar dados. Mandei-lhe o print scheme do cartão digital. Que eu acho que é exatamente onde é que vai aterrar. E ele conseguiu falhar. Ele não me falou lá. Porque é assim. Tempo. Neste caso. É dinheiro. Porque vamos estar longe de Londres. Ainda para ir para Londres. Deve ser uma hora de comboio. Já é a meia-dia e qualquer coisa. Portanto há uma. E às quatro da tarde já está à noite. E frio. E portanto dá para aproveitar zero. Para fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E passear. Claro. Último transporte. Quase a esquerda. Quase a esquerda? Quase a esquerda. Vamos ver como é que ela está. Finalmente cheguei ao aeroporto. Ah. Vamos lá. O faro tem de correr mas... Vamos lá ver. Vamos lá ver se eu descobri. É agora. É agora. Agora estamos na cidade. Eu até pedi estar mais feliz. Se eu fosse alguém que estragasse. Alguém que está de trombones. Por tua casa. Não é? Eu até pedi estar mais feliz por estar aqui. E ele vai que frio. Mas estou na casa dele. Vejam. Isto já parece mesmo final de dia. Isto já parece mesmo final de dia. Isto é o máximo do dia. Não. Isto já é o final do dia. Não é o máximo. Já teve mais claro. Já teve mais quente. Já teve mais tudo. Tipo. Já. Cheguei aos 10 mil anos depois. Obrigadinho. Ah. Chegaste para lá. E não... É assim. Ele não pede desculpas. Fica já aqui no vídeo. Ele nunca pede desculpas. Ah. Eu sei que queria estar ali. Peço desculpas. Mas ele não disse. Peço desculpas por teres chegado tarde. Por não ter te ouvido. E ter ido para o sentido errado. Mas ele não diz isto. Atenção. Desculpas dele. Nunca percebi muito bem como é que são. Na parte refundida do iPark. Há resto de selo. Quase mais do que na Serra da Estrela. Olhe lá. Isto é White Park. E isto amanhã de manhã ainda vai estar mais branco. Claro não. Mas isto é White Park. Sem pessoas. Praticamente. Estamos na parte... Curipi. Vamos para um hotel Curipi. Não entretamente. Não entretamente. Não entretamente. Isto era um dos recos tripadores. Costumava... As suas... As suas... É sim. E isto faz-me lembrar a boleia. Em grande. Em grande. Mas... Boleia em bom. Porque boleia... Tem calor. Tem a primavera. Dá para estar na realva. Está sempre cheio. Não. Vejo muita gente na realva. Pronto. Aqui eu não sei. Se calhar na primavera está mais cheio. Do que agora. E o telemóvel que ele me ofereceu. Detesta. Foi comprado cá. Detesta o tempo de cá. Obviamente não se dá bem. E... Desligou-se. Tirei uma foto sofia. Duas fotos ou três de costas. E... Está feito. Já trabalhei hoje. Cinquenta por cento. Pima. Vou morrer. E pronto. Estou com a rinhoca. Com o pingo. Estou com a rinhoca. Está frio. Estou com duas cascões. Vamos ver o hotel? Vamos ver. Vamos mostrar. Mas continuo ao morro com ele. Só para saberem. Eu não almocei às três ou quatro da tarde. Que horas são estas. Vamos jantar aqui um bocadinho. Já. Vou-me almoçar a jantar. Vamos a um sítio fixe. Está bem. Vamos ao McDonald's. Não. Vais ao McDonald's? Isso é sítio fixe. Está-me aqui o pingo. Vou desligar que está-me aqui o pingo mesmo. O que é que fizeste? Fizeste um secatão. Eu acabei de... Pronto. Enganar o interruptor. Ou seja, nós queremos ir à rua. Não é? Que as deixaste quente. E que é deixar o quarto em modo tropical. E já está tropical. A gente não vai sentir. Vamos ver a vista. Vejam. Esta vista é tão deslubrando como as do... Ok, sim. Mas o quarto é assim. Nice. O quarto é assim. Não é mau. Ah, está a pescar. Minha bateria vai acabar. O gajo... Lembras-te que o gajo disse que tinha... Não viste o último vídeo dele? Não. O último vídeo dele tem uma vista a chegar e diz Nice. Outra vez à vista. Desde lá entrámos no segundo sítio que a gente viu. É. Foi logo. É aqui que a gente vai comer. É aqui. Puma. Noah's Kitchen. E é assim. É muito giro de acaso. Dá visto aquelas meus ui? É. Ou seja, nós fomos... Nós fomos pela comida... Não pela comida, mas pela pinta do... E estamos a adiantar aquelas? As quatro e meio. Quatro. Quatro. Não são quatro. São quatro e quinze. São quatro e um quarto. São quatro e um quarto. É hora de cagando de janta. É hora de cagando de janta. É hora de cagando de janta. Este sítio eu mantenho de cagando. Não sei. Fico mais feliz, não é? Ah é. Ah é. O que é isso? O que é que vais comer? Cenas. Que cenas? Não sei. Não sei. Só sei que vou almoçar jantar às quatro a tarde. Ela está cheia da fome e está a desempaitar. Tu também. Mas a cena pensa. A perspectiva é que não consegue fazer para elas contentar. Aqui. Se lá é só um paio com uma casa. É. Ou então se fizesse em casa. O que é que vai comer? É hora de cagando. Cagando de-lhe. Se você quiser de pata que me sentou alguém que me sentem. Eu vou me sentar. Eu vou me sentar, não sei. Olha a pessoa. No meio daqui ao pé do White Park. Descobrimos a pista de gelo. Mas é engraçado, vinhamos a passar e vimos para a que passar a dizer skate. Ou em frente onde jantámos, a dizer skate. Deixa lá ver o que é que isto é. Viemos cá abaixo e descobrimos uma pista chill. Engraçado. Isto é uma pista chill. É chill. Olha os patins no gel. Se calhar, não é? Se calhar. Se calhar? É. E é que se calhar. Ó. Vamos? Não. É o que você quer poder de largar, diz. Estou bobo? Estou bobo. Estou bobo. Estou bobo, não? Ou não? Estou bobo. Já está aqui com o pobo, mas acho que temos de... É que está bem... Mas sempre é, mas isso é, está bem. É, não. Está com bobo. É, não, não. Tchau, tchau.